Chora, você pode vir em outra vez Chora, vai me alcançar de um beijo e chora Quanta saudade, bate o coração daquele Pega, pega, morre e me canja por Não tem conversão, nunca chora de um beijo Aí o mundo mesmo se viu, chora Quanta saudade, bate o coração daquele Pega, pega, morre e me canja por Não tem conversão, nunca chora, vai me alcançar de um beijo Aí o mundo mesmo se viu, chora Puxou, oh, oh, puxou Aula de chapeões e de mulheres Só pra fazer o homem de vencer Aula de chapeões e de mulheres Só pra fazer o homem de vencer Aula de chapeões e de mulheres Pode ser morador da barra e chora Você pode viver da barra e chora Aula de chapeões e de mulheres Aula de chapeões e de mulheres Pode ser morador da barra e chora Você pode viver da barra e chora Aula de chapeões e de mulheres Ai, eu vou ser morador da barra Já pra fazer o homem de vencer Até pra fazer o homem de vencer Mostra de chapeões e de mulheres Questa da barra e chora Aula de chapeões e de mulheres